Fala, galera! Eu sou a Dani, da DR. A gente está aqui no segundo episódio da nossa série de introdução ao Tableau Desktop. No vídeo passado, a gente falou sobre fontes de dados, tipos de fontes de dados, sobre tipos de campos, sobre agregação, nível de detalhe. Então, são conceitos fundamentais para a gente conseguir entender o que a gente está mostrando na nossa análise de dados. Então, se você não viu o vídeo anterior, assiste, porque ele é muito importante para a gente dar continuidade, inclusive no vídeo 3, que a gente vai fazer um dashboard do zero, tá? Então, esse vídeo, a gente vai começar sobre análises de dados, análises visuais. Então, a gente vai falar sobre os principais tipos de gráficos e por que a gente usa uma análise visual. Por que a gente usa as visualizações gráficas em vez de tabelas e analisar os dados nós mesmos, né? Porque a gente não tem essa capacidade. A mente humana, ela não consegue processar um grande volume de dados. E a gente, além disso, a gente demora muito mais para processar um texto, compreender um texto, do que um símbolo, uma imagem. Por exemplo, no trânsito, por que a gente usa placas e não textos, placas com textos, né? A gente usa as placas com sinais. Porque, imagina isso aqui, ó. Você está andando, aí você tem esse texto. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Você leva pelo menos uns 3, 4 segundos para conseguir processar essa informação. Mas, se você vê a placa, você já associa, a sua memória já associa o que ela significa em milésimos de segundos. E você já sabe o que você precisa fazer. Então, é por isso que a gente usa visualizações gráficas. Além disso, além do nosso cérebro processar mais rápido as imagens do que os textos, a gente tem alguns, o que os designers chamam de atributos pré-atentivos. Que são algumas pistas, algumas características visuais que já estão numa memória nossa, que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, que a gente já sabe o que significa. A gente já processa essas pistas visuais sem nenhuma dificuldade, muito rápido. Por exemplo, quando a gente vê uma cor vermelha, uma cor verde, a gente já sabe o que isso significa. Então, isso são os atributos pré-atentivos, tem vários tipos deles. Usando esses atributos, estrategicamente, nos nossos painéis e nas nossas visualizações, a gente consegue focar a atenção do nosso público para as informações que a gente quer que ele veja. Então, quais são esses atributos pré-atentivos? Então, tem comprimento, largura, orientação, tamanho, forma, posição, tonalidade, intensidade. Cada um desses atributos, eles ajudam a identificar melhor um tipo de dados, ou uma dimensão, ou uma medida. Então, por exemplo, o comprimento e a largura, você mostra medidas com eles. Então, o quanto representa mais, qual volume é maior do que o outro. Tamanho também é o que a gente usa para medidas. Então, por exemplo, se você colocar cada uma dessas bolinhas é uma região e uma é maior, você já consegue ver qual é a região mais representativa, por exemplo. Aí, quando a gente está falando de orientação e forma e a tonalidade, a gente já está falando de destacar uma dimensão. Então, por exemplo, tenho várias regiões e eu quero destacar uma, que é o foco da sua análise. Então, você muda a forma dela, que ela está sendo representada, ou a cor, ou a orientação dela. Posição, aí a gente já está falando de outliers. Então, você consegue ver o ponto fora da curva. E intensidade, a gente também está falando de medidas, que a gente faz aquele gradiente de cores. Então, você faz uma escala de cores e você sabe qual é menos representativo e qual é mais representativo. Então, a gente usa esses atributos para focar a atenção da pessoa que está vendo a sua análise. Eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue usar esses atributos numa tabela, sem fazer uma visualização gráfica. Então, eu vou passar aqui para o tablo. Eu, de novo, conectada na fonte de exemplo da superloja. E eu vou montar uma tabelinha aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar a data do pedido, colocar em colunas. Vendas, vai ser o meu valor. E eu vou trazer aqui, subcategoria, em linhas. Então, eu já tenho uma tabela de vendas por categoria e ano do pedido. Olhando assim, logo de cara, fica muito difícil identificar em que ano e em qual subcategoria eu tive mais vendas. Certo? Então, se eu chegar aqui, no Mostre-me, ele tem uma visualização que se chama tabela de destaque. Olha o que ele já faz. Ele já pegou aqui e ele já colocou a tonalidade de cor na tabela e eu já consigo identificar rapidamente qual é o ano e a categoria com maior venda dessa fonte de dados, dessa superloja. Então, foi copiadoras em 2021. E se eu quisesse melhorar ainda, eu podia transformar isso aqui em um gráfico de barras. E colocar a cor também, que daí já também ajuda bastante. Mas, ó, aqui no gráfico de barras eu já consigo ver, de novo aqui, ó, copiadoras 2021. Já consigo ver qual é a barra maior. Então, se eu ainda colocar isso em cor, fica muito mais fácil. Se a gente usar esses atributos pré-atentivos, que são as pistas visuais, você consegue focar muito melhor a atenção da pessoa onde você quer que ela olhe, qual você quer que seja a conclusão dela. Então, quando a gente faz um gráfico, a pessoa tem que estar apta para interpretar esse gráfico. Então, quais são os elementos que a gente precisa ficar atento quando a gente vai montar uma visualização gráfica? Primeiro, são os elementos do gráfico. Eixo, marca, rótulo. Vou mostrar para vocês quais são aqui. O segundo é, o que você está tentando responder com esse gráfico? A gente não faz um gráfico só por fazer, você quer obter uma informação desses dados. Então, você precisa saber se o gráfico que você fez, a visualização, está respondendo a pergunta que você quer responder. E a terceira é prestar atenção a algumas características enganosas dos gráficos. Então, eu vou passar aqui três exemplos para vocês também. Então, o gráfico, ele tem que estar fácil de entender e tem que estar claro. E ele não pode induzir ao erro. Então, quais são os elementos de um gráfico? Aqui tem um gráfico simples. Ele é a soma de vendas por subcategoria, novamente, da fonte da Superstore. E aí, a gente tem algumas características que são comuns a todos os gráficos. Então, primeiramente, o gráfico tem que ter um título. O título, ele fala o que você tem que buscar na visualização. Então, ele tem que ser claro, curto e objetivo. Então, nesse caso aqui, é vendas por subcategoria da categoria móveis e tecnologia. Então, você já sabe o que você está vendo. Segundo elemento é o eixo quantitativo. Ou seja, é a escala dos valores do volume que você está vendo. Nesse caso, está indo até 3 milhões e 200. Então, você sabe que não passa disso. Além do eixo quantitativo, a gente também tem o eixo qualitativo, que é aquele das dimensões, que começa a categorizar seus dados. Então, ele separa os seus dados. Então, ele cria cabeçalhos. E aqui, por exemplo, ele está te mostrando qual é o valor de acessórios, qual é o valor de cadeiras e assim por diante. No tablo, cada uma dessas barras, ou se for um outro gráfico, pontos da linha, eles chamam isso de marcas. Então, a marca é o nome usado que eles usam para descrever essa representação gráfica. E as marcas, no tablo também, tem uma dica de ferramenta. Que você pode configurar essa dica de ferramenta e colocar informações adicionais, que você não quer poluir a sua visualização, mas que se a pessoa passar o mouse em cima, ela consegue ter uma informação adicional para análise dela. Depois, a gente tem as legendas. Então, a legenda pode ser de cor ou ela pode ser de forma. Então, ela te mostra o que a cor e a forma estão representando nesse gráfico. E, por último, os filtros. O filtro, ele mostra se você está vendo o seu dado completo ou se você está vendo uma parte dos seus dados. Nesse caso aqui, a gente tirou materiais de escritórios da visualização, por exemplo. Então, esses são os elementos comuns a todos os gráficos. Então, depois que você montou a sua visualização, o seu gráfico, você tem algumas perguntas que você pode fazer para te ajudar a ver se você realmente está atingindo o seu objetivo. Qual é a informação que você quer passar para o seu público. Então, você pode dar uma olhada e falar assim, puta, eu coloquei um título que está claro, eu coloquei as legendas. A pessoa vai identificar o que é essa barra, o que é essa linha. A legenda de cores, ela vai conseguir entender se é bom, se é ruim, a comparação. Eu estou mostrando uma tendência. Então, tem uma série de perguntas aqui que você pode utilizar para comprovar se o seu gráfico está sendo assertivo ou não na hora de passar a informação. E aí, tem algumas coisinhas que a gente costuma fazer que podem se tornar enganosas na hora de interpretar uma visualização. Três exemplos que eu trouxe aqui são os gráficos de barras sem o zero. Eu vou mostrar para vocês. Uma confusão de cores, que a gente inverte também pode atrapalhar a interpretação. E usar o tipo de dado, o tipo de gráfico errado para o dado que você está usando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o nosso primeiro exemplo, que é o gráfico de barra com o eixo sem o zero. Olha nesse exemplo aqui. A gente tem a soma de vendas por mês. E vê essa escala aqui que está no eixo quantitativo. Ele está começando em 880 mil e parece que de outubro para novembro, para dezembro, houve uma bela discrepância. Então, parece que cresceu muito e depois caiu muito. Só que meu eixo está começando aqui, no 880 mil. Isso aqui, o que eu fiz aqui? Eu editei o eixo, cliquei com o botão direito, editei. E eu cliquei nessa opção aqui, de incluir zero. Se você deixa ela selecionada, ele inclui, se não, ele não inclui. Se a gente vê essa mesma visualização com o zero, olha o que acontece. A variação não foi tanta. Então, se você tira o zero, parece que, nossa senhora, você saiu de outubro, subiu um monte de vendas para novembro, e depois caiu um monte em dezembro, quando, na verdade, a variação não foi tão volumosa. O segundo exemplo, que era de cores invertidas, eu tenho aqui um mapa do Brasil e a gente tem o lucro por estado. Se a gente olha assim, o que a gente tem na cabeça? Que quanto mais intensidade de cor, maior. Só que aqui, a minha escala está invertida. O lucro negativo está maior e o lucro positivo está mais clarinho. Então, quando você olha aqui, você acha que o estado de São Paulo é o que está menos dando lucro. Quando, na verdade, se você usa essa escala da forma correta, ou seja, que a gente está acostumado, você percebe que não, que o estado de São Paulo realmente é o que mais tem lucro. O exemplo que eu trouxe é, eu estou mostrando aqui, vendas por subcategoria. Só que, em vez de usar o gráfico de barra, que era aquele que a gente tinha, eu transformei isso em linha. Linha mostra a tendência. Parece que o que tem a ver a soma de vendas aqui, de acessórios com de cadeiras. Por que esses dois pontos estão ligados? Não é uma tendência, não é uma continuidade, não é uma linha do tempo. Então, esse gráfico aqui, o mais correto seria mostrar o gráfico de barras. Então, você está separando os valores em cada um dos seus compartimentos. Bom, agora a gente vai falar, finalmente, dos tipos de gráfico que a gente tem no tablou. Então, são vários tipos. Eu vou passar por alguns aqui. Os mais comuns são o gráfico de linha, o gráfico de barras, o gráfico, o mapa de variações. Tem também a tabela de destaque, que é aquela tabelinha que a gente fez no começo. Mapa de árvore, o gráfico de gante. Tem o gráfico de barra com o marcador, o de dispersão, histograma, mapa de símbolos e o mapa de área. E, por último, o boxplot, que é o gráfico de caixa. A gente vai passar, a gente vai fazer aqui o gráfico de linhas, o de barras e o de dispersão. Mas, para vocês terem uma noção, cada um desses gráficos tem uma finalidade. Então, como eu falei, o gráfico de linha, ele mostra tendência. Então, a gente geralmente usa eles para mostrar as medidas ao longo do tempo. O gráfico de barra, não. A gente categoriza os valores. Já os mapas de variações, a tabela de destaque e o mapa de árvore, eles mostram a representatividade dos dados. O mapa de gante, ele mostra a duração ao longo do tempo. O de barra com o marcador, você usa para comparar com uma meta, por exemplo. Então, quanto eu estou atingindo ou não da minha meta. Então, você tem uma visualização para isso. Se você está chegando perto, se você passou, é bem legal esse gráfico também. O de dispersão, que a gente vai fazer, ele mostra a relação entre duas medidas. Então, aí a gente começa a entrar em correlação. Já começa a fazer uma análise estatística. O de histograma, ele também mostra a distribuição em compartimentos dos seus dados. Os mapas, eles diferenciam um pouquinho, mas a gente vai ter um tema só sobre mapas. E o gráfico de caixa também, o boxplot, também vamos ter um tema só para isso. Então, o de caixa, ele mostra a distribuição dos seus dados. É bem legal esse gráfico também. E cai nas certificações do tabuolo. Então, vamos fazer aqui os três principais. O gráfico de barra, o de linha e o de dispersão. Beleza? Vou aqui no meu tabuolo novamente. Então, aqui no meu tabuolo, ainda na super loja, vamos montar o nosso gráfico de barras. Eu já mostrei vários aqui, mas eu vou fazer um do zero com vocês. Vou pegar aqui, ó. Categoria. Vou colocar em colunas. E dessa vez, eu vou pegar a quantidade. Eu vou clicar duas vezes e ele já vai vir aqui para a minha tabelinha. Ele já montou uma tabelinha. Se eu clicar aqui em Mostre-me, ele já... Isso que é legal do tabuolo também. Ele mostra para você quais são as visualizações que ele tem disponível com aqueles campos que você colocou na planilha. Então, o gráfico de barra, ele já está aqui. E ele me faz automaticamente um gráfico de barra. Mas ele fez horizontal. Por quê? Porque ele faz horizontal para você ver de cima para baixo qual é o mais representativo. Só que você pode inverter esse gráfico. Aqui, nessa barrinha, tem a opção de alternar linhas e colunas. Então, você clica e ele já altera para você. Aqui, você define se você quer ajustar largura, altura da visualização. Então, por exemplo, largura. Ele preencheu a minha tela inteira. Então, esse é um gráfico simples de barra. Eu posso trocar aqui o nível de detalhe da minha visualização. Então, em vez de categoria, eu vou colocar subcategoria. Então, ele aumentou o meu nível de detalhe aqui. O próximo que a gente vai fazer é o gráfico de linha. Então, o que a gente vai colocar? Uma data para a gente ver uma linha do tempo. Então, eu vou colocar aqui, data do pedido. Só que eu vou transformar essa data aqui em meses. Olha o que ele já fez aqui. Já trouxe esse campo estar em contínuo. Então, ele trouxe uma escala completa de período aqui embaixo. Em vez de fatiar. A gente vai falar um pouco mais sobre campos de datas também, mais para frente. E eu vou colocar vendas. Olha o que ele já fez aqui. Já criou a minha linha de tendência. Aqui a gente consegue ver que existe um padrão. Existe uma sazonalidade. Se a gente pegar... Fevereiro, 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 tudo fevereiro. Os vales de cada ano estão em fevereiro, tá vendo? Fevereiro de 2021, fevereiro de 2020, fevereiro de 2019, fevereiro de 2018. Ou seja, fevereiro é o pior mês de vendas dessa superstore, super loja. E qual é o melhor? Vamos ver. Junho de 2018. Dezembro de 2018. Dezembro de 2018. É. O melhor, ele não segue tanto um padrão. Mas fevereiro é o pior mês. Então, você já começa até a pensar que pode ser por questão do produto. Qual é o produto que vende? Será que tem a ver com clima? Pode ser. Então, esse é o gráfico de linhas. E o legal é que o gráfico de linhas, ele não precisa ser uma linha única. Você consegue separar. Quer ver? Segmento. Não, não é segmento. É categoria. Eu vou colocar a categoria aqui em linhas. Olha só. Vou até expandir aqui pra gente conseguir ver. Parece que todos os produtos seguem o mesmo padrão, né? Todas as categorias de produto. Então, não é... É generalizado da empresa. Não é um produto que puxa pra baixo em fevereiro. É bem generalizado. Bem legal. E o último gráfico que a gente vai fazer aqui agora é o gráfico de dispersão. Nessa base, a gente tem o lucro e as vendas. E existe uma relação, às vezes, entre esses dois. Tanto que é a margem de lucro. Então, se eu clicar duas vezes no campo vendas e duas vezes no campo lucro, o tablo automaticamente cria a visualização de dispersão. Ele já cria uma relação entre esses dois. Só que aqui eu tenho um ponto só. O lucro total da superloja é de 2 milhões e a vendas total é 21 milhões. E se eu quiser ver isso por categoria? Então, eu só pego aqui categoria e eu jogo aqui em detalhe. Ele já colocou as três categorias aqui pra mim. Móveis, material de escritório e tecnologia. Se a gente for ver, tecnologia é o que tá puxando pra frente. É o que mais tem vendas e mais tem lucros. Na verdade, móveis tem mais vendas, só que o lucro é menor. Então, a relação entre os dois é menor. Então, se a gente, por exemplo, transformar isso aqui em subcategoria agora. Então, a gente já começa a perceber que em subcategoria, a relação entre esses dois também começa a mudar. Então, a gente tá mudando aqui o nível de detalhe da nossa análise. Beleza? E o gráfico de dispersão é muito bom pra você conseguir clusterizar também. Quem tem um lucro alto, com vendas altas. Quem tem lucro baixo, com vendas baixas. Você começa a segmentar seus produtos. Você fala, putz, esse produto eu não vendo nada e me dá prejuízo. Você já pode até considerar uma outra estratégia, uma outra abordagem. Então, o gráfico de dispersão é bem legal pra fazer essas análises. Bom, pessoal. Então, a gente viu aqui quais são os tipos comuns de gráficos. Como que a gente monta alguns deles no tablo. Por que que a gente usa as visualizações gráficas. E no próximo vídeo, a gente vai recapitular tudo. Então, a gente vai conectar uma fonte de dados, vai fazer as análises, vai montar as visualizações. E montar um dashboard no final. Então, no próximo vídeo, vai ser completo. Se você tá acompanhando os nossos vídeos aqui com uma versão gratuita do tablo. Você já viu que ela só dura 14 dias. Se você tá prestes a estourar esse limite, a gente tem um formulário aqui embaixo. Se você preencher, a nossa equipe comercial vai entrar em contato com você pra estender esse período pra você. Então, vai lá, preenche o formulário. Que a gente pode continuar aqui trabalhando no tablo nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí 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 O que é isso?